Quero planta, quero ouro Com a família, réu e estouro Tempo é souro, tempo é rei Spyro homem, sillyong rei Quero prata, quero ouro Com a família, réu e estouro Tempo é souro, tempo é rei Spyro homem, silly Eu sinto muito Baby Cada um tem sua história e nós comando Entende? Eu sinto, eu sinto Eu sinto muito Baby Cada um tem sua história E nós comando Entende? Eu sinto muito baby A lealdade para um homem é um bebê Só o progresso do sincero há de vencer Jamais trair, não fraquejar Refundiar o desaberto que desonrar Parceiro que morreram na escama Dos inimigos traiçoeiro Não viveram pra gozar dessa era A ascensão da quebrada onde o conceito impera É a lealdade para um homem é um dever Só mexe no progresso do sincero há de vencer Jamais trair, pra não joelhar Refundiar o desaberto que desonrar Falou neguinha, madrugada na favela Três e dez, vou concluir a minha ideia Em poucas horas um novo dia amanhece Até a morte eu tô no jogo, vê se não esquece Justiça e igualdade jamais foi demais Há tempos atrás só guerra e ruína Mas hoje impera a paz A lealdade para um homem é um bebê Só o progresso do sincero há de vencer A lealdade para um homem é um avait Canem no exager no progresso do sincero há de vencer Jamais trair, pra não joelhar Só o progresso do sincero há de vencer Refundiar o desaberto que desonraram É tudo难wa Eram na escama dos inimigos, preçoeiram Não viveram pra gozar dessa era A ascensão da quebrada, onde o conceito impera É a lealdade para o homem, é um dever Só mexe no progresso do sincero, há de vencer Jamais trair, pra não joelhar Repudiar o desafeto, que desonrar Falou neguinha, madrugada na favela Três e dez, vou concluir a minha ideia